Olá, amigos do Divina Receita! Hoje eu vou fazer para vocês uma lasanha tipicamente de Bologna, na Itália. Vamos precisar dos seguintes insumos. Massa fresca de espinafre, cagu de carne, mais ou menos 300 gramas, também mais ou menos 300 gramas de molho branco, aproximadamente 200 gramas de parmesão. A gente começa com uma massa verde. Por que massa verde? A lasanha, tipicamente de Bologna, é uma massa de espinafre. Para cozinhar a massa fresca, principalmente para lasanha com prato de forno, a gente só vai dar uma leve esquentada na massa. Não queremos que passe muito do ponto. Eu vou cozinhar cinco folhas de massa. Por que cinco? Uma lasanha, pelos italianos, para ser chamada de lasanha mesmo, tem que ter no mínimo cinco camadas de massa. Para cozinhar a massa, eu coloquei apenas sal grosso. Menos de um minuto de cocção, a gente já está com a massa pronta para tirar. Do lado, eu estou com uma panela de água fria. Como a massa fresca é muito delicada, a gente não pode passar do ponto. Então, precisamos encerrar a cocção da massa. Então, vamos tirar as folhas e colocar direto na água fria para parar o cozimento. Prontinho. Estou com a minha massa de espinafre já pré-cozida. Vou mostrar para vocês agora a montagem da lasanha. Super, super simples. A primeira camada, eu faço uma mistura tanto do molho branco quanto do molho vermelho, do molho ragu de carne. Vamos colocar uma colher de molho de ragu de carne, e uma colher de molho branco. Essa primeira camada é bem importante ela ficar relativamente alta de molho, porque não queremos que a massa grude no fundo da travessa durante o tempo de forno. Um dos segredos da tradicional lasanha bolognesa, típica de bolonha, é o parmesão. Todas as camadas da lasanha, a gente vai colocar um bom ponhado de parmesão. Diferente das lasanhas bolognesas que a gente vê por aí, que vai mussarela, vai presunto, lá em bolonha é super simples, é bem minimalista, mas extremamente saborosa. O grande segredo são usar sempre insumos de qualidade. Então temos um bom parmesão para fazer a nossa lasanha. Vamos colocar a primeira folha de massa. Aqui vai uma dica, a lasanha bolognesa termina com o molho branco por cima com parmesão ralado, para gratinar na hora de ir para o forno. Então a primeira camada de molho que vai em cima da massa, a gente vai começar com o molho que termina a lasanha. Como a gente termina com o molho branco, vamos começar a preencher com o molho branco. Então colocamos umas duas colheres mais ou menos grandes para essa lasanha de molho branco. Essa lasanha que eu estou fazendo, ela serve aproximadamente três pessoas. Como eu falei, toda a camada da lasanha, a gente coloca parmesão. Próxima folha. Agora a gente alterna, ao invés de misturar, a gente alterna com o molho, com o ragu de carne. O ragu de carne que eu uso para essa lasanha é o famoso molho à bolognesa. Uma curiosidade é que lá em Bolonha não se fala molho bolognesa, se chama de ragu de carne. O ragu deles é extremamente simples. A gente refoga com banho de porco, que é o grande segredo. É cebola, cenoura, salsão. Refoga até os aromas se juntarem todos. Entramos com a carne, refogamos bem a carne, vinho tinto e molho de tomate. Um outro segredo do ragu de carne de Bolonha é que ele fica muitas horas cozinhando. Numa panela pequena de casa, mais ou menos umas quatro horas para pegar bem o sabor. Colocamos o nosso ragu. Mais um. Uma bela camada de parmesão. E assim a gente vai alternando. Massa. Mais uma camada. Molho branco. Parmesão. A penúltima folha. Com o ragu de carne. E vamos pôr mais um pouquinho de parmesão. E agora vamos entrar com a última folha. E fazer a cobertura da lasanha. Como eu falei, a cobertura a gente finaliza com o molho branco. E com parmesão. Isso na hora que for para o forno. Ela vai dar uma gratinada. Então vai ficar aquele torradinho que fica no queijo. O próprio molho branco que é delicioso. Prontinho. Como vocês podem ver, a nossa lasanha é extremamente fácil, extremamente saborosa. Para finalizar ela, a gente vai colocar ela para assar por mais ou menos uns 30 minutos a 200 graus. Fogo médio para alto. E o forno pré-aquecido. Pré-aquecemos o forno na temperatura mais alta dele por 15 minutos. Deu os 15 minutinhos, abaixando o fogo. E vamos colocar a nossa lasanha. Nossa lasanha já está pronta. Como vocês podem ver, ela ficou linda. Esse gratinadinho que tem por cima, escurinho, que fica bem gostoso, que é extremamente crocante e saboroso. É o parmesão que eu pus por cima, junto com o molho branco. Claro, cada um tem um gosto. A minha parte favorita da lasanha é esse queimadinho aqui, que é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho